Vou organizar aqui a cuvinha, né, umas loucinhas pra lavar aqui e vou dar uma areada no meu fogão, vou limpar minha geladeira e vou mostrar pra vocês, tá, como é que vai ficar depois. Ok, então, deixa eu ver. Ok, então. 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 Ok, então eu lavei as tampinhas, né, as boquinhas do fogão. E essa parte aqui, ó. Eu coloquei de molho aqui, ó. No bicarbonato e no bicarbonato e no detergente, pra elas branquearem, né. Aí eu vou deixar aqui. Aí eu vou deixar aqui. Ok, então. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí aqui uma dica, ó. Essa flor aqui, que tava em cima da geladeira, tava bem suja. Aí olha o que eu faço. Eu corto um litro e coloco ela dentro, ó, de molho. Viro ela e deixo aqui de molho, ó. Vai ficar bem limpinha. Precisa lavar folha por folha, sabe? Vai ficar bem limpinha. Depois eu vou mostrar pra vocês como limpa. É uma dica que eu deixo aí. É prático. E sai sujeira, olha. Vou erguer pra vocês verem como já tá saindo a sujeira dela. Olha a cor que já tá água. Bem escurinha, né? Aí ela fica bem limpinha. Coisa por aqui. De molho. Vou arear a minha pia agora. Uma boa areada, né? Então, vamos lá. Então, gente, olha. E tirei a flor, né? Que eu tinha botado aqui no litro, como eu falei pra vocês antes, ensinei. Olha a cor que fica, né? A água. Sai tudo, fica bem limpinha. Sai tudo a sujeira dela. Bem prático de fazer. Corta um litro. Aí deixa ela de molho. Eu deixei, acho que deu mais de meia hora eu deixei ela. Vou enxaguar ela agora e vou colocar no sol pra secar. Porque se não, dá pra deixar molhada dentro de casa. Se não, dela amofa, né? Mas olha, ficou bem limpinha. Agora é só enxaguar. Aí as coisinhas do fogão ali eu já coloquei no lugar. Aí aquela água lá que eu tinha colocado as coisinhas do fogão, né? Coloquei meu esfregão aqui. Coloquei um pouquinho de queboa agora. Ele fica assim, meu esfregão ali do bastante com o fogão além. Aí eu boto as panelas em cima, né? Para arear elas. Aí meu esfregão vai ficando assim. Mas eu coloco aqui na queboa, deixo de molho e já fica bem limpinho de novo. Então, gente, encerrando o vídeo. Pia limpinha. O esfregão ali eu deixei de molho, ele branqueou, olha. A flor aquela que eu lavei, olha como ficou bem limpinha. Eu coloquei agora aqui em cima. Não só estava em cima da geladeira, mas agora eu resolvi deixá-la aqui, ó. Ficou bem limpinha, né? Aí o fogão também. Limpinho, né? E a geladeira também, eu limpei ela. Tudo organizadinho. Aqui tem uns pão que eu também fiz, está crescendo. Depois eu vou assar eles. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? Então, gente, até o próximo vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, curta e compartilha. Clique no sininho de notificações ali, para quando eu postar um vídeo vocês estarem vendo, tá bom? E vou ficar por aqui hoje com esse vídeo. Dando uma organizadinha aqui. Ficou tudo certinho. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí